Nós vamos até a cidade de Estância. Nós falamos aqui no mês passado sobre o avanço do mar na Praia do Saco, no litoral sul aqui do estado. Ele tem avançado em vários imóveis. Quem conhece a realidade da Praia do Saco sabe. Na época, preste atenção que a imagem é surpreendente. Na época, nós mostramos que a varanda de uma casa, de uma residência, eu acho que a casa lá é conhecida como a Princesa. É assim que a comunidade conhece. É uma casa que era sempre alugada para finais de semana, para realização de eventos. É esta casa que você está vendo aí na tela. A residência dessa casa havia desabado. Você viu as imagens. A casa tinha um gramado na frente. A água já havia comido o gramado. A água derrubou a varanda da casa. Olha a casa aí, está vendo? Tinha um gramado, uma parte ali já foi derrubada. Aí são imagens internas da casa. Repito, uma casa bonita. Uma casa que era alugada frequentemente para eventos lá na cidade de Estância. Porém, nós recebemos, a nossa produção recebeu o vídeo. E você vai ver a situação do imóvel. O imóvel praticamente já foi engolido pelas águas. Olha a imagem agora. Essa imagem é de hoje pela manhã. Olha a situação da casa. A casa tombada e ela vai a qualquer momento, ela vai ser engolida pelo mar lá na Praia do Saco. Você vê aí a imagem antes da casa, a imagem antes, há um mês atrás. A casa era normal, um mês atrás. E agora, a imagem de hoje pela manhã. Imagem surpreendente. A casa já, parecendo a Torre de Pisa, né? A casa está torta já. E ela, a qualquer momento, que o mar vai comendo por baixo. O mar vai comendo por baixo. Não é a primeira, a segunda, a terceira. Várias residências na Praia do Saco já foram engolidas pelo mar. E essa, a princesa, como era conhecida essa casa, a qualquer momento, ela vai também ser engolida pelo mar. Há quem diga que a natureza, ela sempre volta para buscar o que é dela, né? Olha, nós entramos em contato com a Defesa Civil lá do município de Estância. E a Defesa Civil informou que equipes estão indo para o local verificar a situação, porque essa imagem é de hoje pela manhã. De fato, a Defesa Civil vai chegar do local, vai isolar, mas não tem muito o que fazer. Aliás, não tem o que fazer. Essa casa vai ser engolida. Nós vamos acompanhar, segunda-feira você vai ver a imagem. Essa casa vai ser engolida pelo mar. É mais uma que o mar foi buscar lá na Praia do Saco. Que é uma das áreas mais lindas do nosso estado. É uma das praias mais belas que o nosso estado tem. Que é a Praia do Saco, aí na cidade de Estância. Imagens de hoje pela manhã. E nós vamos ficar acompanhando aqui no jornalismo da TV Atalaya. Bem, o dia...